O que é o rave de forró? O que é o rave de forró? Seguro o tirinete que lá vai pedrada Ou você que diz que meu forró é mole Que meu forró é mole Que ele não tá com nada O que é isso, companheiro? Coloca o capaceiro Seguro o tirinete que lá vai pedrada A pegada aqui é diferente A mulherada balança com a gente E você só olhando faz dó Que é isso, meu filho? Isso aqui é forró A pegada aqui é diferente A mulherada balança com a gente E você só olhando faz dó Que é isso, meu filho? Isso aqui é forró Porró de maquinata de palito e gravata Qual a sua expectativa pro festival? Ai, mamãe, espero que seja a festa do Open Arrocha, essa promete, porque infelizmente o outro Roots, o tal do Rio Roots, que era o forró no limite, foi terrível assim. Então a expectativa é muito Arrocha, David. As expectativas para o Magnata? Cara, foi difícil chegar no Magnata, foi sofrido, grana curta, mas aí estamos aí. Minhas expectativas para o Magnata, pela qualidade das pessoas que eu vi falar que estão aqui, que eu já vi aqui, que a gente falou de bater o olho, cabeluda, pessoal da minha turma ali de Araras, Trianguinho tocando, expectativas ótimas, cara. Magnata promete, olha para esse lugar, olha para essa infraestrutura, cara. Vamos aqui agora no forró de Magnata. A minha expectativa para o forró de Magnata é que não chova, que a minha barca não voa, que da última vez aconteceu tudo isso, e que a gente desce bastante forró aí o final da semana inteiro, feriado. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.